Hora certa da notícia. A informação de hora em hora para você. Sou o professor James Antônio Piazza, professor do departamento de economia na atual gestão como pró-reitor de administração. Dando continuidade ao nosso tema, visto na semana passada, nós falamos sobre a parte da elaboração do orçamento. Ele é dividido em três etapas. Na semana passada nós falamos da parte inicial, o planejamento e hoje nós vamos fazer um comentário em relação à segunda etapa que corresponde ao registro. O que é registro? É necessário anotar de preferência diariamente para evitar esquecimento todas as receitas e despesas. Principalmente relacionado às despesas, aquelas pequenas despesas. Aquele meu gasto que às vezes pode ser cinco, dez ou quinze reais, para mim é muito pouco. Mas vamos pegar um exemplo. Se eu gasto todo dia dez reais e não anoto, no final do mês, isso daí dá o que que é? Trezentos reais. Em um ano, isso daí corresponde o que que é? Três mil e seiscentos reais. É um montante grande. Então, a nossa orientação é que tudo seja registrado. Para isso, aqui vão algumas sugestões. Primeira, anote todos os gastos. Pode ser em uma caderneta, ou em uma agenda, no celular ou no computador. Segundo, confira todos os extratos bancários e principalmente as faturas de cartão de crédito para ver se você não está sendo lesado relacionado a alguma compra que você não efetuou. Terceiro, guarde as notas fiscais e os recibos de pagamento. Por que isso? Pode dar algum tipo de problema e você tem uma garantia ou você pode fazer um questionamento em algum pagamento já realizado. Outra dica, guarde os comprovantes de utilização de cartão de débito ou crédito. Uma outra condição também. Alguém pode ter feito uma determinada compra no seu nome e você tem como provar o que você comprou naquele determinado período de tempo. Outra dica, diferencie as várias formas de pagamento e desembolso, separando-as em dinheiro, débito e crédito. O que você comprou como pagamento à vista no dinheiro ou no débito? E o que você comprou no crédito? Principalmente quando se trabalha no crédito, você pode ter parcelado em uma vez, três vezes, seis vezes, nove vezes ou doze vezes e assim sucessivamente. Aí já você vai ter um controle onde? Do curto prazo, do médio prazo ou do longo prazo. até o nosso próximo encontro, onde nós vamos dar continuidade na nossa terceira etapa que vai corresponder o que que é relacionado ao agrupamento. A informação de hora em hora para você. Hora certa da notícia.